E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vlog de produção, iniciando aqui a produção de um jogo de banheiro, um jogo de banheiro bem grande. Mas antes de começar esse vlog, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like de vocês, comentar, compartilhar para estar nos ajudando a desenvolver o nosso canal. Então, esse jogo de banheiro, a minha cliente pediu na cor bege e marrom. Eu peguei esse marrom aqui, eu joguei, eu acho que o papelzinho ali, mas esse marrom aqui é o marrom da Cadore, ó. Ele é um marrom bem claro em comparação ao outro marrom da Euro Roma. E esse aqui é o bege da Euro Roma, o 1110, ó, 1110, que é o bege da Euro Roma. Esse aqui é um bege até um pouco mais escuro do que o que a gente tá acostumado, porque geralmente os bege da Euro Roma, ele é um bege mais claro. Eu já fiz a minha primeira peça, por isso que ele já tá assim, ó, bem adiantado. Já gastei bastante aqui, ó. E esse jogo de banheiro serão cinco peças. Serão dois tapetes, um da porta e um da pia. Será o encaixe do vaso, será a tampa do vaso e o porta-papel higiênico. Eu vou fazer, é, de forma resumida, algumas, de algumas peças separadas. E vou trazer, é, no final dos vlogs, o jogo completo. Hoje, eu vou tá trazendo o tapete, que foi a primeira produção que eu consegui tá fazendo. Já tá aqui pronta, ó, vou mostrar pra vocês. Vou pegar aqui, é, o meu primeira peça, que é o tapete. Que, assim, é um tapete da pia ou tapete do, da porta. Mas, que pode ser um tapete de, de jogo de cozinha, um tapete normal. Não é, um tapete, digamos assim, diferente dos demais, não. Ele ficou maravilhoso, pessoal, ó. Eu vou tá mostrando aqui direitinho. Daqui a pouco, eu abro ali, no piso, pra mostrar ele pra vocês. É, ó, ela é uma base fechada. É aquela base que a gente, muita gente costuma fazer pra tapetes. Com três carreiras. Eu achei, no início, que o tapete ia ficar um tapete pequeno. Porque eu iniciei a base com 35 pontos. Então, pra ser uma base, pra ser um tapete maior, é, não precisa ser 35, né? Necessariamente, você pode fazer maior e maior, ou até menor. Mas, a cliente me pediu um jogo, é, os tapetes um pouco menor. Porque o banheiro dela disse que é um pouco apertado. Mas, só que ficou um tapete bom. Um tapete do tamanho normal. Deixa eu medir aqui. Deixa eu medir aqui, que aí eu vou ter uma noção do qual tamanho ficou esse tapete. Esse aqui pode tá sendo um tapete de porta, como eu já falei, pelo tamanho que ele ficou. Ficou um tamanho bom. Deixa eu ver aqui, ó. Ficou 80 centímetros por 56 centímetros. Então, ficou um tapete normal, né? Um tapete comum, um tapete normal. Um tapete, digamos, do jeito que a gente gosta. Que é aquele tapete grande. Então, eu vou arrumar ele aqui, e vou mostrar em câmera aberta, pra mostrar direitinho pra vocês. Ó, deixa eu abrir aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, como ele é. Ficou lindo, ó. É um modelo simples. Eu já gravei a videoaula dele, ó. Aqui nessa primeira carreira, a gente coloca grupinhos de três pontos altos, toda a volta. Na segunda carreira, a gente vai intercalando, ó. Intercalando. Não é dentro, como a gente costuma fazer. Não é dentro os três pontos altos. E sim, em cima dos pontos de base. Aqui no canto, a gente vai aumentando um ponto a cada carreira, ó. Ele fica bem fechadinha, porque a divisória é apenas uma correntinha de separação. E aí, ó, aqui a gente vai aumentando pra dentro. Sempre pra dentro, ó. Não nessa parte, pra ela ficar retinha, ó. Tem que ser dessa forma. Então, a cliente me pediu dois tapetes desse aqui, pra porta e pra pia. Pra porta do box, né? Aí, eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Vem aqui a última carreira, ó. Toda com pontos fechados. Com bege. E aí, ó, vem aqui uma carreira de ponto puff deitado. Que é esse efeito que dá aqui, ó. Que fica lindo. Fica diferenciado. Fica parecendo as tulipinhas, né? Quem trabalha com tulipa, sabe que ele tá um pouco parecido. Esse ponto puff deitado, ele parece bastante. E aí, vem, ó. Mais uma carreira com pontos fechados. E a gente coloca três pontos em cada ponto. Pra ficar com esse efeito assim, ó. E aí, ó. Aqui, vem uma carreira com argolinhas de correntinhas. De cinco correntes. No bico, vem uma carreira com dez pontos altos. E fecha aqui, faz mais uma argolinha. Argolinha de cinco correntinhas. Que é pra, na próxima carreira, os mesmos dez pontos. Separado por uma correntinha. Fechar na argolinha. E aqui, ó. Eu venho e trabalho uma carreira de picô. A última carreira, ó. Toda bem trabalhada. E o resultado foi esse aqui, ó. É um tapete lindíssimo. Que ficou. Como eu já falei, pode ser usado também pra qualquer outra coisa. Que não seja só jogo de banheiro. Pode ser jogo de cozinha. Pode ser tapete de porta. Isso, quem vai determinar é você. Pra fazer a passadeira, provavelmente, você vai fazer um tamanho bem maior do que esse daqui, né? Se esse aqui já deu oitenta centímetros. Imagina você colocando mais oitenta. Dependendo do tamanho que você queira. Mas dá pra fazer uma passadeira belíssima. E essas cores, foi a cliente que pediu. Essa cliente é uma cliente fidelíssima. E aí, ela sempre tá pedindo cor no tom ou bege ou cru. É uma cor que ela gosta bastante. E agora, eu vou tá pesando esse tapete pra gente ver quanto ele pesou. Eu acredito que ele não seja muito econômico, não. Vamos lá. Eu vou tá dobrando aqui minha peça. Pra mim tá pesando. Vamos dobrar direitinho aqui. Vamos lá. Zerada a minha balança. Nossa, me surpreendeu agora, ó. 421 gramas. Então, é um tapete bastante pesadinho, né? Pra você ver. E aí, a cliente me pediu dois tapetes desse. Dois tapetes grandes. Então, eu acredito que o cone de... Eu comprei um big cone. Que é esse big cone aqui, ó. Da Euro Roma. Foi aquele que eu paguei caro. Que eu paguei R$ 87,50. E um cone fechado desse daqui. Então, pra fazer dois tapetes, lá se vai R$ 400 ou R$ 800 e alguma coisa de barbante. Então, provavelmente, se der pra mim fazer o jogo de banheiro, vai ficar quase na agonia. Porque são cinco peças, né? Ela só não vai querer a caixa aclopada. Mas o restante do jogo, ela quer completo. Então, pessoal, é isso. Vou ver aqui se vai dar pra fazer todas as peças sem ter que comprar novamente. Mas, agora fiquei com medo, né? Porque o tapete... É por isso que muitas vezes o pessoal pergunta assim. Ah, por que você faz... É, você pesa. Por que você pesa seus trabalhos? Eu acredito que toda crocheteira que faz vlog aqui já tenha ouvido falar. Na verdade, a gente pesa pra gente ter uma noção de quanto a gente gastou de material. Então, pessoal, já vi que o tapete é um pouco pesadinho, né? Apesar que leva bastante também do fio marrom. Que aqui, essas partes aqui é tudo ponto fechado, ponto fechado e aqui ponto baixo. Então, vamos trabalhar e volto no próximo vídeo com mais peças desse lindíssimo jogo de banheiro. E eu espero que vocês gostem dessa série de jogos de banheiro no detalhe. Então, é isso, pessoal. Um grande beijo. E... Continuem aí se inscrevendo no nosso canal. Chegando pra tá nos ajudando. E tá nos... É... Nos ajudando a desenvolver esse canal que a gente ama tanto. E que tá aqui só pra trazer o melhor pra vocês. Então, fiquem todos com Deus. E tchau!